Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e eu vou apresentar o artigo Wave Variations for Double Bass Alone, de Fausto Boren. Fausto Boren é professor titular da Escola de Música do FMG e uma das principais referências brasileiras no contrabaixo. Entre as suas composições, encontra-se Wave Variations, composta por uma diversidade de técnicas tanto tradicionais quanto estendidas, abrange a realização de sons percussivos e a condução de linhas melódicas a duas vozes, utilizadas como ferramentas para fazer referência ao canto e a instrumentos característicos da bossa nova. A peça tem início com a utilização de sons percussivos a duas vozes, fazendo alusão aos instrumentos tamborim e surdo, respectivamente. Nessa introdução, é expresso de forma sucinta o caráter ritmo da bossa nova utilizado em toda a peça. Na variação 11, faça referência a uma cuíca e a uma gogô. Segundo o texto explicativo, esse trecho deve ser realizado segurando a corda 1 entre o dedo polegar e o dedo indicador da mão esquerda. Entretanto, o melhor resultado sonoro pode ser obtido segurando a corda 1 entre o dedo indicador e a unha do dedo polegar. Dessa forma, obtém-se um timbre com maior número de parciais harmônicos superiores mais próximo do timbre original da cuíca. A representação da gogô na variação 11 é realizada por duas vozes, arco mais pisicado. Posicionar a mão esquerda em dois planos distintos parece ser a estratégia mais adequada para a performance desse trecho. O primeiro plano é referente às cordas 1 e 2, onde a corda 2 é articulada pelo polegar, e o segundo plano refere-se às cordas 2 e 3, onde a corda 3 é articulada pelo polegar. Dessa forma, os movimentos finos do polegar e os movimentos transversais mais amplos do braço podem ser melhor coordenados, quando melhor compreendidos e organizados de forma eficiente. A técnica arco mais pisicato também é utilizada na variação 11. Aqui, um paralelo pode ser traçado com a literatura do piano, onde o estudo das mãos esquerda e direita em separado mostra-se extremamente eficaz no processo de aprendizado. Na etapa inicial do estudo dessa variação, praticar separadamente a linha melódica superior articulada com o arco, revezando o mesmo procedimento com a linha do pisicato, aparenta ser a estratégia mais eficaz. Em um segundo momento, as duas linhas melódicas devem ser praticadas em conjunto. O pisicato é um elemento presente em boa parte da peça. Entre as três formas de sua realização mais comuns, podemos observar diferentes intensidades e incidências de harmônicos superiores, evidenciando a diferença de timbre entre elas. Essas três formas de pisicato podem ser utilizadas em momentos diferentes da peça, de acordo com o contexto de cada trecho. O violão é representado na introdução e nas variações 3 e 4. Nessas variações, a afinação entre as notas dos acordes apresenta elevado grau de dificuldade. Como estratégia de prática, cada acorde problemático pode ser praticado separadamente em tempos menores, mais lentos, até mesmo utilizando o arco para que a distinção das notas fique mais clara. Neste contexto, também é importante a prática da transição entre cada acorde. Quando satisfatório, a variação em questão deve ser praticada como um todo, em tempo real de execução. Além do violão, a função condutora do contrabaixo é bastante utilizada na peça. Sua performance deve seguir os preceitos rítmicos, já estabelecidos anteriormente, pela percussão e pelo violão, como sugerido na partitura pela expressão bossa bass. Nas variações que o representam, deve-se utilizar tipo de pisicato popular, sem manter o arco seguro pela mão. Dessa forma, pretende-se criar um timbre mais adequado, além de facilitar a flexibilidade da realização crítica. Cinco variações da peça utilizam a voz em simultâneo com a performance do arco ou do pisicato, realizando padrões e ritmos distintos. A realização simultânea de duas linhas melódicas com ritmos diferentes pode representar um desafio, especialmente para os instrumentistas, que não possuem o hábito de cantar e tocar ao mesmo tempo. Nessa condição, a estratégia de praticar separadamente cada uma das vozes independentes, em separado e posteriormente em conjunto, pode ser empregada. Em ambas as variações, recomenda-se o uso do pisicato popular. De maneira geral, conclui-se que a complexidade de alguns movimentos isolados e a coordenação de movimentos independentes se colocam como os maiores desafios para a performance da peça. Para superar essas adversidades, estratégias como a prática por parte e do todo, prática em separado das vozes independentes, organização dos movimentos nos planos relativos a cada corda foram sugeridas. Informações complementares inerentes à estética da bossa nova também demonstram ser importantes para a construção de uma interpretação mais próxima da proposta do compositor. Muito obrigado a todos pela atenção. Olá, eu sou o Thiago Marconato e apresento agora a comunicação intitulada O Passado como suporte para a carreira artística, os Pianeiros e Hércules Gomes. O arranjador, compositor e pianista Hércules Gomes tem desenvolvido um extenso trabalho artístico relacionado com a produção musical de Pianeiros e Pianeiras dos séculos XIX e XX. Ele tem se colocado, inclusive, como um continuador dessa tradição pianeira. Em entrevista concedida a mim em agosto de 2020, Hércules conta como ele enxerga essa tradição, que segundo ele percorre mais de 150 anos, e também como enxerga a si mesmo enquanto um continuador, um herdeiro e um sistematizador dessa tradição. O objetivo desse trabalho é analisar o discurso construído por Hércules Gomes nessa entrevista e situá-lo enquanto elemento estruturante de toda a sua atividade artística. Em primeiro lugar, Hércules afirma enxergar com muita naturalidade o trânsito de elementos artísticos que ocorreu entre Pianeiros nos últimos dois séculos. E ele organiza sua fala através de linhagens cronológicas. Abre aspas. Você tem o Ernesto Nazaré. A coisa evolui para o Tia Amélia, logo depois evolui também para o Maestro Gaó, para o Zaquinha, a coisa evolui depois para o Radamés, depois a coisa evolui para o Laércio de Freitas, Cristófão Bastos e evolui para a gente. Fecha aspas. Portanto, através dessa evolução do piano brasileiro, Hércules enxerga uma linha evolutiva entre Ernesto Nazaré lá no século XIX e ele mesmo agora no século XXI, através de músicos que se dedicaram ao choro e a sua performance pianística. Entretanto, é necessário ressaltar que o choro compreende mais de um século de práticas musicais e envolve vários estilos, o que dificulta muito qualquer tentativa de tentar estabelecer uma linha de continuidade histórica durante tanto tempo como ressalta trabalhos como o de Gabriel Rezende. No caso aqui, aparentemente, o elo que une compositores e músicos citados por Hércules Gomes é justamente a proximidade com o gênero em sua forma e instrumentação consideradas tradicionais. Portanto, não se trata necessariamente de manter a tradição como algo intocável, mas de dialogar com ela. E é nesse sentido que Radamé Zinhata, Ernesto Nazaré, Lécio de Freitas fazem parte do mesmo universo que Hércules Gomes. O diálogo com a tradição do choro, seja em termos de forma e de instrumentação, ou os dois. Aliás, esses elementos determinam na prática a relação de compositores e músicos com o meio chorão. Quando não há relações claras entre a obra de determinado compositor e a tradição do choro, esse mesmo músico é considerado como não pertencente à tradição, ou seja, fora dela. Essa é, por exemplo, a diferença colocada por Hércules Gomes entre Laércio de Freitas e Hermeto Pascual. Enquanto Laércio buscaria nos instrumentos típicos do choro recursos para uma performance pianística idiomática, Hermeto Pascual, abre aspas, trata o choro não como uma pesquisa profunda, mas de uma visão muito própria, fecha aspas. Hércules também fala de trocas de bastão entre pioneiros. Termo que ele aplica a vivências e experiências entre pioneiros, já que a oralidade também é muito comum no meio chorão. Hércules pontua as seguintes trocas de bastão. Primeiro, entre Ernesto Nazaré e Radamés Nhatali, baseada num processo de ensino e aprendizagem. Em segundo, entre Radamés Nhatali e Laércio de Freitas, baseada num reconhecimento e uma consequente sucessão profissional. Em terceiro, entre Ernesto Nazaré e Amélia Brandão Neri, ou Tia Amélia, baseada numa continuidade do repertório do choro. Em quarto lugar, entre Oswaldo e Carolina Cardoso de Menezes, pai e filha respectivamente, relacionado à ampliação de referências musicais. Hércules conclui dizendo que essas trocas de bastão, ou essa evolução do piano brasileiro, caminha até chegar nele, indicando seu pertencimento a essa linhagem de pianistas do choro. Ou seja, ele se coloca sim como um herdeiro e continuador dessa tradição pioneira. Isso se relaciona diretamente ainda com o público-alvo ao qual Hércules almeja atingir, que valoriza a preservação e a valorização, ou ao menos o enatecimento de um passado musical. Dessa forma, a postura discursiva de Hércules em relação à tradição pioneira, confirma e confere certa autoridade à sua própria produção musical, frente ao meio em que ele atua. Portanto, Hércules estabelece uma relação com a tradição do piano no choro, não apenas com a sua música, mas também com outras ferramentas que estão ao seu alcance, de forma que haja uma coerência entre o que é dito e o que é falado. Muito obrigado pela atenção.